E para brilhantar... Ela, Maria. Maria José. Muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando. Chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira. Onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música brasileira. De coração, meu beijo, meu abraço, meu carinho e aquele muito obrigado para todos vocês que já estão aí ligadinhos, curtindo aí a nossa programação. Muito, muito, muito obrigada. E a gente só tem a agradecer a todos vocês, o carinho da Maria José para todos os meus amigos internautas, para toda a galera que está aqui no auditório. E hoje eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu não vou falar muito, não, porque eu tomei a fônica, uma gripe danada. Essa semana eu não fiz nem programa de rádio ainda, porque a garganta não está deixando. Certo? Mas, como eu já tinha agendado essa turma para hoje, então a gente vai fazer uma forcinha e vai fazer alguma coisa. Está bom? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada de coração pela presença dos artistas. Obrigada a você que já está aí conectado com o nosso programa. E eu vou trazer a nossa primeira atração, certo? É uma dupla sensacional. Só que hoje só tem um deles e ele vai explicar o motivo, por que ele está aqui sozinho. Está bom, amigos? Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. E vamos aplaudir Erick, da dupla Erick e Alexandre. Chegando. Beleza, Erick. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem? A plateia aí? Então, é que aconteceu um probleminha, né? O filho do meu parceiro, ele dizem que foi atropelado, o outro fala que ele caiu na rua, foi socorrido. Bom, enfim, eu sei que ele teve que ir para o hospital cuidar do menino, está certo? E, como a gente tinha esse agendamento, não poderia deixar de vir. Então, eu vim aqui e, terminando, eu vou voltar lá para dar uma ajuda a ele. Mas, já sei... E, realmente, o que aconteceu. Já sei também que não é muito grave, está tudo bem. Então, estamos contentes por causa disso, né? Então, sabe que é uma coisa... Não foi assim tão simples, mas também não foi grave. Então, está... E, pelo que eu estou sabendo, o atendimento não foi dos melhores, né? É, infelizmente. Então, vamos lá. Você vai fazer a sua vez aqui... Fazemos aqui... E você vai para lá e vai ver o que está acontecendo. Se realmente for isso, que o atendimento não está sendo... Aí, a gente parte para o outro lado, né? Aí, vamos partir para o outro lado, está bom? Está certo. O que não pode é deixar o menino sofrendo, né? Deus o livre. Está certo. Pelo amor de Deus, mais uma criança com sete anos de idade, né? Está certo, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos cantar, então, Eric. É. Estou pirado nela Pago um castigo Este amor bandido Vai acabar comigo Amar desse jeito Tá fora de moda Eu choro por ela Eu encho a cara Vou cair fora Vou virar a mesa Não aguento mais viver desse jeito Vou tirar de vez Este amor cruel Aqui no meu peito Para de beber Para de fumar É o que eu mais preciso Se eu não esquecer ela Vou acabar perdendo o juízo Estou pirado nela Pago um castigo Este amor bandido Vai acabar comigo Amar desse jeito Tá fora de moda Eu choro por ela Eu encho a cara Vou cair fora Estou pirado nela Pago um castigo Este amor bandido Vai acabar comigo Amar desse jeito Tá fora de moda Eu choro por ela Eu encho a cara Vou cair fora Vou virar a mesa Não aguento mais viver desse jeito Vou tirar de vez Este amor cruel Aqui no meu peito Para de beber Para de fumar É o que eu mais preciso Se eu não esquecer ela Vou acabar perdendo o juízo Estou pirado nela Pago um castigo Este amor bandido Vai acabar com o juízo Vai acabar comigo Amar desse jeito Tá fora de moda Eu choro por ela Eu encho a cara Vou cair fora Estou pirado nela Pago um castigo Este amor bandido Vai acabar comigo Amar desse jeito Tá fora de moda Eu choro por ela Eu encho a cara Eu encho a cara Vou cair fora Estou pirado nela Pago um castigo Este amor bandido Vai acabar comigo Amar desse jeito Tá fora de moda Eu choro por ela Eu encho a cara Eu encho a cara Vou cair fora Beleza Eric Muito obrigada Tem duas coisas Ou fica com ela Ou cai fora De duas ou uma Quer dizer que você resolveu cair fora Cai fora Caiu fora Cai fora Não adianta Não adianta ficar pirado nela Então tá bom Você leva o nosso carinho lá Para o Alexandre Fala para ele Que a gente está aqui também Muito preocupado Já já ele vai assistir Vai ficar meio enciumado Mas não tem problema Muito bom Então tá certo Passa o seu telefone de contato Eu posso falar Minha agenda de show Pode Só que vocês não reparem Não com o papel Agenda de show É de Eric Alexandre Olha que coisa bonita Dia 2 do 5 De 2014 Nós estamos aqui Que era hoje Hoje 2 do 5 Estou fazendo aqui 4 do 5 Na Calvique Guarulhos Certo Conhece né Conheço 4 do 5 Então nós vamos estar lá Dia 9 do 5 Eu vou estar em Manduri Estado de São Paulo Trezentos e poucos quilômetros daqui Bom Dia 10 do 5 Eu vou estar em Chavantes Que é lá perto de Manduri É na região Pertinho da minha terra Pertinho da sua terra Você já falou Dia 11 Eu vou estar em Bernardino de Campos Pertinho da minha terra Em Bernardino de Campos É minha cidade natal Eu quero mandar um beijo Muito grande Para minha mãe Está ansiosa Esperando lá Para o show Em Chavantes Eu quero mandar um abraço Também Para o festeiro lá Que é o Wilson E a Dona Val Em Manduri Eu esqueci de falar O nome dos caras da festa Dos donos Dos contratantes Em Manduri É o senhor Osvaldo Bom Falei os três Dia 21 do 6 Festa Junina Nós estamos no Tucuruvi Festa São João Muito bonito E dia 5 do 7 Nós também estamos Na Parada Ingresa Tucuruvi também Festa de Julina Então Por enquanto Que está mais perto São essas agendas de show Que eu passei Mas tem mais para frente Acho que até No final de 2014 Tem show Ah tem Não sei se eu vou aguentar Chegar até lá Aguenta Aguenta Né Tony Espero que o Alexandre Possa estar junto com você Com certeza Se Deus quiser Hoje mesmo Isso será resolvido E tenho certeza Que não foi nada grave Foi só um susto A gente leva susto Nós temos filhos Sabe que é problema Então foi só um susto Mas vamos lá Então tá bom Vamos cantar mais uma Vamos lá Vamos lá então Até a próxima Você diz que tá famosa No Brasil e nos estetos Diz que tá com a bola cheia Já endoidou até um cheio Você anda se achando Esnovando em dizer Que deixei de ser O cara interessante pra você Diz que já está em ouvido Outra que é a top do show business Eu tô pagando pra ver Você provar o que diz Acho que é pra procurar Do que está fora da real Nessa meu bem Você pode acabar se dando mal Não te vejo na revista No jornal e na TV Nos altidors da cidade Nunca consegui te ver Não te vejo na revista No jornal e na TV Já entrei na internet Ninguém sabe de você Não te vejo na revista No jornal e na TV No jornal e na TV Nos altidors da cidade Nunca consegui te ver Não te vejo na revista No jornal e na TV Já entrei na internet Ninguém sabe de você Você diz que tá famosa No Brasil e nos estendes Diz que tá com a bola cheia Já endodou até um cheio Você anda se achando Esnovando em dizer Que deixei de ser O cara interessante pra você Diz que já está em outra Que é a top do show business Eu tô pagando pra ver Você provar o que diz Acho que é papo curado Que está fora da real Nessa meu bem Você pode acabar se dando mal Não te vejo na revista No jornal e na TV Nos altidors da cidade Nunca consegui te ver Não te vejo na revista No jornal e na TV Já entrei na internet Ninguém sabe de você Não te vejo na revista No jornal e na TV Nos altidors da cidade Nunca consegui te ver Não te vejo na revista No jornal e na TV Já entrei na internet Ninguém sabe de você Não te vejo na revista No jornal e na TV No saltidors da cidade Nunca consegui te ver Não te vejo na revista, no jornal e na TV Já entrei na internet e ninguém sabe de você Não te vejo na revista, no jornal e na TV No salte doido da cidade nunca consegui te ver Não te vejo na revista, no jornal e na TV Já entrei na internet e ninguém sabe de você Beleza! Isso aí! Tudo bem, Eric? Essa é a moça, né? Que ninguém sabe dela Ela sempre chega nos lugares e Não que eu fiz isso, que eu saí na Playboy Que eu saí aqui, na verdade, ninguém sabe Mas você não vê em lugar nenhum, né? Nunca ela está em lugar nenhum, só ela é português, claro, metida, né? Parece uma que eu conheço, né? Ai, ai, eu também conheço uma, sim Mas sabe que agora já está minha rainha, então, baixo a bola É isso aí, Maria Bom, vamos tocar o barco para frente? Cantar mais uma? Não, vamos passar o telefone de contato Ah, tá, agora sim, olha Está esquecendo da coisa mais importante Bom, para contratar o Eric Alexandre Os contratantes aí do interior e tal Que a gente tem bastante Muita gente contrata a gente no interior Nós viaja muito E é fácil É falar com o nosso empresário, né? O João Roberto E ligar para ele e contratar Eu vi que eu passei a agenda de show, né? Então tem que ver Tem uns dias aí no meio, que está meio que dá para Está meio vago Está meio vago Então ainda dá para preencher É o 011, né? São Paulo 972-87-9706 Falar com o João Roberto É nosso empresário E combina lá com ele O que ele falar Se ele falar tem que ir de graça, nós vai Tá bom Tá certo? Beleza Desse empresário aí, tá bom, hein? Opa! O cara é malandro, hein? Ele Vai ver que ele ganha o cachê Ele falou para você que é de graça, né? Não, é show beneficente Você sabe que eu estou pensando nisso aí, já É Toma cuidado É um show aí que o cara parece que depositou uma parte no interior Na conta dele Quando chegou lá, ele Na hora de acertar lá Ele sempre vai E tranca a porta Nós temos que ficar esperando Eu não estou entendendo isso aí, não Não, o empresário é desse jeito mesmo, né? Eu estou achando que ele estava dando um golpe Agora você fica esperto, hein? Porque tem uns que... Depois dessa que você me alertou E você já é experiente, hein? Você é experiente De quantos anos, meu filho? É, então Eu não sei não Desde a época do circo Então, é isso que eu estou falando Você pensa que no circo não tem sacanagem? Malandragem, né? O cara vem fazer show no seu circo Ele fica um lá dentro e o outro fica na portaria É Entendeu? Para receber o dinheiro Não, passando Ah, entendi É uma coisa interessante Depois eu te conto Tá, vamos cantar então Porque senão o povo quer ver moda A coisa é feia Em todo lugar a gente tem que ter o olho aberto Ah, deixa eu te falar Eu quero mandar um abraço também Para a Alda Minha esposa, né? E minha filha Roberta E meus filhos também Tem um monte, viu? Nossa senhora Quando fala de monte é dúzia Tem dois lá em Curitiba Então, fala o nome deles O João e o Lucas, né? João Lucas É, e tem um em Itaputininga Júlio César Júlio César Que ele participou do meu CD Júlio César Que gravou a obra de poeta, né? E 24 horas de amor Ficou muito bonito Quem mais? E Calma, né? Com calma Bom Por enquanto São quatro filhos Adoro eles São maravilhosos Manda abraço para eles E para a esposa também Que senão ela fica meio chateada Como que é o nome dela? A Alda, né? Ela já anda meio chateada comigo Já Porque eu viajo Estou viajando muito Então, está meio assim Meio que Ô Alda Nós estamos em tapas e beijos Ô Alda Deixa eu te falar uma coisa Fala para ela Fala, Maria Filha, tem um pouquinho Tem um pouquinho de paciência Porque no começo é desse jeito mesmo Certo? Fala para ela que eu vou ver o mestre Mas ele vai Ele falou para mim Que ele já criou juízo Certo Já mudou o esquema de vida dele Que a vida dele É a família dele Falei e é sério Certo? E eu estou inventando muita fofoca minha Entendeu? Não é verdade Então, isso aí eu preciso falar na televisão Então, você fica esperta, minha filha Porque artista é essas coisas mesmo A mulherada cai matando Tem gente Tem gente que está de oi em mim É A mulherada cai matando em cima Mas o homem Às vezes, por mais juízo que ele tenha Ele é homem, né? O artista tem que dar atenção para a sua fã Certo? Não é porque ele está conversando com ela Que ele está Dá um abraço Um beijinho De revestrés nela É, ué Que já vai acontecer o pior, tá? É só É só Porque eu vou falar para você uma coisa As mulheres de hoje estão terríveis Certo? É, ué Não é uma, nem duas, nem três São quase todas Então, não vai estragar Destruir o seu lar A sua casa Deixar os seus filhos passando Sentindo a falta do pai Por bobagem E um pai bom Igual eu sou, né? Bom, se você é bom, não sei, né? Esse aí cujo é com ela Vamos cantar, vai? Vamos fazer mais um Vamos dar um abraço para você Vamos lá Eu sou um homem que tem dois corações Um pra viver e outro pra amar Meu coração te pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu não sei por onde andar Solidão me acompanha onde eu vou Eu sei que o coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra desistir De esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem 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 matar minha saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem Vem Que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Venha me fazer feliz Venha me fazer feliz Meu coração te pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu não sei por onde andar Solidão me acompanha onde eu vou Eu sei que o coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra desistir Não dá pra desistir Não dá pra desistir Te esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem 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 matar minha saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem Vem Que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Venha me fazer feliz Teve um amigo meu que falou assim Que música sertaneja não é fácil cantar Porque precisa de dois Um canta e o outro já bate palma Então eu hoje aqui estou alascado Porque eu estou sozinho E ninguém está batendo palma para mim Só estão batendo palma Hoje eu estou batendo esse canteiro E correndo para a cabeceira Mas as situações Às vezes faz a gente Fazer qualquer negócio Tem que fazer Então nós só temos que pedir a Deus Que não tenha acontecido nada de grave Com o menininho Porque você sabe que uma criança hoje Se acontecer qualquer coisa grave Destrói, acaba acabando a dupla por causa disso E a vida do casal também Deus me livre Nem pode acontecer uma coisa dessa Mas não vai acontecer nada Mas se Deus quiser você vai chegar lá e vai estar tudo bem Você já pensou eu ter que ir para esse interior cantar sozinho Pois é Tem que arrumar alguém aí para levar comigo Tá bom Ih, mas tem tanto parceiro aí que eu vou te contar Você fala assim o parceiro fica bravo Ave Maria É isso mesmo Muito bom Então tá Dá mais uma vez seu telefone de contato Dou sim Então é falar com o João Roberto Nosso empresário É o 011-972-87-9706 É só ligar e falar Chamar lá o João Roberto Que ele faz o acerto lá Tá bom Tá bom? Então vamos lá Fazer a saideira? Mais um Vamos lá Saideira pra lá É isso aí Deixa o outro Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nesta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver Acabamos de ouvir aí Eric Acabamos de ouvir Eric Que é da dupla Eric e Alexandre Mas o Alexandre hoje Teve um problema muito sério E grave também O filhinho dele De sete anos A gente não sabe Se foi atropelamento Se foi um Não sei o que aconteceu É o Igor Igor Só sei dizer que ele está no hospital E o pai correu para lá também Que foi agora há pouco E o Eric não ia deixar O espaço vazio aqui Não podia Não podia Então eu quero te agradecer Pode acontecer um dia comigo Aí ele corre E vem Ele faz Muito obrigada Obrigado por você estar aqui Leva o nosso abraço Para o Alexandre Eu resolvendo lá Eu te ligo Para ver o que aconteceu E daí você dá a informação Para a gente Para a gente estar sabendo Do que está acontecendo Tá bom então Gente, tchau, tchau Obrigada E até uma próxima Se Deus quiser Muito bom Valeu Vamos que vamos Porque nós vamos Continuando com o nosso programa Não se esquecendo Que de segunda Às sextas-feiras Das nove às onze O programa Sertanejo Sem Fronteira Na Rádio Tarumã Certinho E agora Nós vamos trazer Mais amigos Amigos que cantam E encantam Aqui no nosso programa E fazem o sucesso Da rádio E da TV Tarumã Certinho Vamos trazer Ele Ele que está sempre Também participando Dos nossos programas Ora sozinho Ora acompanhado Né Está sempre por aqui Vamos aplaudir Ele é cantor Ele é músico Ele é compositor Inclusive tem O Tony gravou Uma música dele Agora no CD solo Dele E hoje ele está aqui Para cantar Bonito para nós Vamos receber O Calbói Nervoso Favorito Eita Babarigado O que é isso menino? Tudo bem? Então está bom Como é que estamos? Bom demais da conta Está tudo bom? Tranquilo Sereno Acabou o nervoso? Acabou o nervoso Então está bom Vamos cantar Depois da conversa Essa música Inclusive eu quero Deixar bem claro Essa música É uma homenagem Que eu fiz Na verdade Para minha mãe Que era índia Que era índia Então eu fiz Essa homenagem Aos caras pálidas Então é para sua mãe E para mim também Que eu também sou Filha de índia Nós é lá de pertinho É justamente Vamos lá então Capricho Vamos lá Puxa o gatilho aí Badiou Por que que a cara pálida Por que tá rindo assim Eu conheço o seu passado Você veio depois de mim Nos caminhos que passei Você só viu na telinha Se hoje canta de galo Esqueceu da mãe galinha Tô de boa Tô legal Tudo bem Nada mal Tá nervoso Pica-pau Vacilou Foi pro pau Se eu sou filho da mãe Você é filho da outra Eu posso ser cabeça Eu posso ser cabeção Mas não sou cabeça ouca Você só pensa que é Eu sou aquilo que penso Sua cabeça é pequena Meu universo é imenso Tô de boa Tô legal Tudo bem Nada mal Tá nervoso Pica-pau Vacilou Foi pro pau Tô de boa Tô legal Tudo bem Nada mal Tá nervoso Pica-pau Vacilou Foi pro pau Bom também Não pode ficar nervoso Senão vai pro pau Não vai ver Se ficar nervoso Vai pro pau Você pode estar nervoso Mas comigo Você vai ficar calminho Essa música Interessante Foi uma brincadeira Eu escrevi essa letra Uma brincadeira Pensando que a minha mãe Era índia Então saiu essa salada Minha mãe era índia Então saiu isso Então eu sempre quis fazer Uma letra em homenagem Aos índios Mas usando uma descrição Um pouco de ironia Porque eu gosto da brincadeira Sem ferir ninguém E usei a ironia Porque até hoje Eu não acreditei Que foram os portugueses Que descobriram o Brasil Então os índios Os índios eles têm Se fossem eles Que tivessem descoberto Quando eles chegaram aqui Não existiam os índios Já aqui no Brasil Entendeu por que Eu usei a ironia Essa pedra que é nossa E ninguém tasca E nós éramos vizinhos lá Assis, mirando para a panela Isso, aquelas bandas lá Muito bom Me diz uma coisa Esse trabalho seu é novo, né? Esse trabalho é novo Esse trabalho é o seguinte Às vezes muitas pessoas falam Pô, a dupla fiel e favorito Separou Não, não separou a dupla fiel e favorito A dupla fiel e favorito Tem um trabalho Mas eu vivo da música Eu sou compositor Sou autor, produtor Então eu tenho muitas canções Que eu não posso depender Da dupla fiel e favorito Para mostrar as minhas canções Então eu tenho que fazer Um CD só de canções minhas Para o pessoal saber Que existe um compositor, né? Dupla é dupla E outra coisa As duplas, os cantores Eu escrevo raiz Eu escrevo todo estilo Que você conhece Eu escrevo por dom Eu não invento música Eu acordo de madrugada Com a música na cabeça E eu pego o violão Vou lá e crio o solo Crio a melodia E escrevo Eu escrevo por dom Então eu tenho que estar escrevendo Eu tenho que estar compondo Eu tenho que fazer isso E a dupla não suporta isso Então como a gente é muito amigo Então há o trabalho da dupla E o trabalho do favorito Cabo Anervoso Separado São duas duplas Que trabalham igual E eu acho uma coisa Muito importante isso É legal, legal É como o Tony Sobrinho E o Ito Reoli O pessoal pergunta Pô, mas você parou a dupla? Não, não está parada A dupla continua E eu estou me candidatando A ser freelancer Para fazer violão solo Para o Tony Sobrinho Sério? Nossa senhora Nossa senhora da Conceição Junto e misturado É nóis Tranquilo Eu fiquei feliz que ele gravou O Tony Sobrinho Você sabe que eu No idioma sofisticado Eles falam claro e objetivo No meu idioma cowboy Eu falo curte e grosso É É a mesma coisa O nosso É a mesma coisa Então veja bem Eu gosto da música simples Que diz a mensagem e tal Eu escrevo Só que eu escrevo todos os estilos Eu gostei demais Porque o Tony gravou Essa música minha no limite Mas ficou muito linda Ficou Deu de 10 a 0 em mim Eu sou compositor Mas a música parece que foi feita Para a voz dele E o pior é que o pessoal Está gostando dela, viu? Olha, eu fico muito feliz Eu fico muito feliz Eu acho muito legal isso Por exemplo, eu tive um convite agora De um grupo de motoqueiros Do pessoal do Dorme Sujo Que eu quero mandar um abraço Para o pessoal lá do Taquera Dos motoqueiros Que são fãs da música sertaneja Às vezes as pessoas Têm uma ideia diferente O pessoal gosta das músicas sertanejas Gosta do rock Gosta do Raul Eu tenho uma música Que é o tema deles Inclusive eu vou mostrar essa música Vai sair o clipe agora E eu estou aí trabalhando Graças a Deus E feliz da vida Sem ficar nervoso Mas você sabe Essas coisas acontecem É o que aconteceu Com o Tony Sobrinho O Tony Sobrinho Estava fazendo um show Sertanejo Aí de repente Rapaz Chegou assim Os motoqueiros foram encostando Encostando E a gente olhava Só via Capa de couro Capacete Toma até aquele No começo é o impacto O Tony virou para trás E falou para mim Assim Maria Estou ferrado Sério? Eu pergunto para ele Eu falei Ferrado por quê? Porque você não está ferrado Manda o que você sabe fazer Que você vai ver uma coisa Aí ele começou São pessoas excelentes Começou com os rock loucos Lá Umas barbaridades Lá Olha os motoqueiros Vieram agarrar ele Jogava ele para cima Falou Rapaz Mas o que você está fazendo Aqui sumido Perdido Entendeu? Às vezes você tem coisa Que você vai agradar Vários Vários E várias Pessoas E está escondido Precisa ter a liberdade Para fazer as coisas Que a gente gosta Que as pessoas gostam É o que aconteceu Com o Ito e ele O Ito falou Não Você tem bagagem Para tudo quanto é lugar Eu viajo Para o Paraná Pato Grosso As pessoas admiram Eu falo Mas favorito Você não era aquele Tocantins Da dupla Araguaia Tocantins Que tocava com o Lio e Léo Você não era o violonista deles? Eu falei Sou eu O mesmo cara Agora se é dívida Não sou eu Vamos lá Mais uma Vamos lá Depois na conversa Esse é o tema Dos motoqueiros Puxa o gatilho Vai lá Eu sonhei uma doideira Meu coração estremeceu Minha cabeça virou Meu consciente doeu Tudo estava combinado Quem jurou não me amava Do outro lado do muro Alguém gritou Alguém gritou É tocada Mudei de lado E sonhei E vi um buraco profundo Alguém gritava Cheguei É aqui o fim do mundo Uma doida de vermelho Uma doida de vermelho Disse eu me chamo violência Me oferecer Me oferecer Um banquete Pôs o meu dedo Na prensa Atrás de mim Uma voz Me disse Você tá escalado Pra viver eternamente Já com o pacote Já com o pacote Fechado Mudei de lado E sonhei E vi um buraco profundo Alguém gritava Cheguei É aqui o fim do mundo O mosquito ficou sério E feriu logo a serpente As borboletas nervosas Querendo mandar na gente Uma fila de traíras De sério estamos com você Mas a voz falou de novo Hoje quem manda é você Mudei de lado e sonhei E vi um buraco profundo Alguém gritava Cheguei É aqui o fim do mundo Mudei de lado e sonhei E vi um buraco profundo Alguém gritava Cheguei É aqui o fim do mundo Muito bom Muito bom Favorito Essa música é interessante Já teve algumas rádios Aí no interior Que o pessoal Confundiu Falei O Raul não morreu É bem estilão do Raul É uma outra mentalidade Mas é uma forma De expressar O sistema que nós estamos vivendo A violência As coisas Quando eu falo da trairagem Então é uma forma diferente De falar as coisas É verdade Eu gosto de escrever essas coisas Assim como eu gosto de escrever A música sertaneja Raiz Eu gosto de escrever tudo original Quer dizer Eu escrevo Raiz Para as outras duplas gravarem Para os cantores gravarem Porque eu amo a música Raiz Eu nasci no interior Sou do interior Então eu amo a música Raiz Agora eu tenho esse outro lado Sempre tive Sempre tive Quando eu tinha dupla Com meu irmão A gente fazia Eu escrevia as letras As músicas As músicas Raiz E eu escrevia também As letras Para o pessoal dos anos 70 É verdade Eu sempre tive esses dois lados Então favorito A gente é Quando vem É verdade Como diz Deus dá o dom Conforme ele acha Que é necessário E que é preciso É verdade Para Instruir a nossa população Isso que move a gente É viver Viver feliz Então tá bom Isso é bom demais Passa seu telefone de contato 011 São Paulo 9728 8149 E eu sempre falo 9728 8149 As minhas canções Como eu tenho vários estilos Eu fico feliz Quando uma dupla Um cantor Alguém grava minhas canções Eu não faço a música Claro a gente sobrevive do dinheiro Mas eu não faço música por dinheiro Eu faço por dom Então eu fico feliz Quando alguém liguei pra mim Olha eu vou gravar uma música sua Eu posso gravar Filho Eu preciso que as pessoas saibam Que eu existo Eu fico feliz Quando as pessoas gravam a minha música Então eu tenho Essa é a minha mentalidade As vezes Eu tive nesse CD mesmo Eu gravei duas músicas aí Eu fiquei 15 dias Tentando É uma liberação Pra gravar uma música Eu acho isso uma coisa Muito medíocre Eu acho muito medíocre Eu quero que as pessoas gravam Pode gravar assim mesmo Música tranquila à vontade Essa eu assino Não tem nada Eu tenho 45 músicas Lá na Madrigal Na Chororó Eu sempre falo pro Oscar Que é meu paizão lá Falo Oscar Música minha Que alguém quer gravar aqui Pode liberar Se você não tiver por aí Manda me procurar Que eu dou direta Eu quero que grave As pessoas tem que saber Que a gente existe O autor, o compositor E parar com essa mediocridade De ficar dificultando as coisas Pro artista gravar Muito bem Esse é o meu pensamento Mas eu gravei duas homenagens Duas homenagens Que eu gravei aí Então vamos lá Deu trabalho Mas eu gosto desse pessoal aí Então os anos 70 Então vamos lá Então vamos lá Capricha mais bonito Puxa o gatilho É isso aí Música 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 Estou aqui desiludido A procurar A fé perdida O fim da vida Eu quero achar Amei demais Fui bom rapaz Fui bom rapaz Só fiz o bem De tanto amar Eu me perdi Não sou ninguém A minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração A minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Muitas promessas De amor Eu escutei Da namorada Bem amada Que eu sonhei Desiludiu-me Me perdi De uma vez Ficou com outro Me deixou Não faz um mês Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Os meus sonhos Se esvairam Do meu ser Para o espaço Os meus sonhos Construídos Hoje todos Destruídos Desamortelho E fracasso Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Na minha vida Conheci desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração É muito bom Viu, favorito? Muito gostoso Lembrar dos anos 70 Anos 80 Que foram maravilhosos Nossa, coisa linda Cada coisa boa Que a gente tem Daqueles desses anos Temos que resgatar Isso aí Muito bem Então é isso aí Eu só tenho a agradecer Aqui a sua presença Eu fico feliz Muito obrigada Por você estar aqui com a gente Obrigado de coração Vamos dar mais uma vez O telefone de contato 011 9728 8149 Anota aí Numa nota de 100 Que você não vai esquecer 9728 8149 Muito bem E vamos agora A Saideira Saideira? Então vamos lá Essa música eu gravei Em 1982 Que é a minha primeira dupla E eu resolvi Regravar ela no solo Agora também Puxa o gatilho Vamos à Saideira então Vamos lá Favorito Aqui na TV Carumã Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor Pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diz a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diz a ela pra não me deixar triste assim Oh, oh, oh Triste assim Oh, oh, oh Triste assim Muito bem, beleza É isso aí, meus amigos E nós estamos aqui na Tarumã Juntamente com o meu amigo favorito Cantando bonito pra nossa galera Muito obrigado Obrigado pela oportunidade E nós estamos aí de coração Qualquer coisa é só dar uma ligadinha Que nós estamos aí Muito bom É um privilégio Pra mim foi um privilégio Participar desse programa Muito bom Obrigado de coração, Maria Eu que te agradeço Fique com Deus Muito obrigada Estamos aí Na luta E que o sucesso te acompanhe Obrigado, obrigado Valeu Obrigadão Muito bem, meus amigos E agora nós vamos trazer mais amigos Amigos que participam aqui do nosso programa E hoje estão mais uma vez aqui junto com a gente Certinho Nós temos hoje aí também, né Muito, muito interessante Que já chegaram Já estão todos os componentes presentes A banda OIT Barbaridade É isso aí Então vamos que vamos Porque nós vamos trazer mais uma atração Preparados? A banda já está preparadinha Tudo certinho E nós vamos receber agora Com todo carinho Aplausos para Kaique e Caroline Beleza Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia, graças a Deus Mais uma vez, né Graças a Deus Tudo na Santa Paz Santa Paz, graças a Deus, né É isso aí Está tudo ligadinho E não esquenta a cabeça, não, viu E você, como é que está? Está tudo bem? Estou bem, graças a Deus Aqui melhor ainda, né Melhor com vocês Eu não falei para você Vem para cá Para animar Que você se anima Você vai ver gente nova Diferente E eu vim mesmo Só aqui Para essa alegria toda Então está bom Enquanto você der asa Estamos aqui É verdade Vocês não abusam não Porque eu acabo cortando As penas da asa Mas vaso ruim Não quebra Não, mas você sabe O que estava acontecendo Eu já até estava comentando Com o sobrinho aí Eu falei Eu acho que Kaique e Caruíli Já estão voando Para outros Outros Pântanos por aí Porque Sumiram Derreteiram Não aparece mais, né É que a gente andou tendo Assim por motivo De força maior Aí no início do ano De fevereiro para cá Andando assim Não vou estender muito O assunto não Mas a gente perdeu Duas pessoas muito queridas Da família Então sabe como é Eu sei A gente ficou meio abalada Não vamos lembrar Coisas tristes Exatamente Mas estamos aqui de volta Muita saudade E tudo o que eles fizeram De bom para nós Vou ver se eu voltei Com a garganta limpa agora, né Vamos lá Então vamos lá Kaique e Caroline Vamos lá Cadê a banda? É isso Há comentários pelo bairro todo Que você vai me abandonar Com certeza foi você quem disse Que me detesta e não me ama Mas eu já vi dentro dos teus olhos O brilho eloquente de felicidade Então por que nos separarmos Para depois morrer de saudade? Pois eu te amo E você me ama O nosso amor Não vai morrer assim Você é minha vida Eu sou os seus passos Não vivo sem você Nem você sem mim Pois eu te amo E você me ama O nosso amor Não vai morrer assim Você é minha vida Eu sou os seus passos Não vivo sem você Nem você sem mim 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 Ô, beleza Caique e Caroline cantando bonito Como que é o nome dessa música? Comentários Comentários? Isso Dizer que já andaram comentando E como? Olha, e como, viu? Nem me diga, viu? Mas, Maré e José Então quer dizer que não é só o Érico que está com problema Não, eu acho que Também Embora o nosso problema é um pouco passado Mas, infelizmente A gente fica triste Pelo problema que o rapaz teve aí Mas fazer o quê? Agora você imagina Você e a Caroline que cantam junto Estão sempre juntos Diretamente juntos Tem esses probleminhas Você imagina um cara que a mulher fica em casa E ele vai cantar Pela madrugada Pelo menos esse problema eu não tenho Tá bom Então é isso aí Diz uma coisa Como é que estão os shows? Como é que está a sua agenda? Ah, sim Graças a Deus, Maré e José A gente está indo Vamos caminhando por aí afora, né? Na medida que as estradas vão se abrindo A gente vai andando Vamos furando o trecho, né? Daqui a pouco a gente fala Assim, de onde a gente vai estar nos próximos dias Quer dizer que o Edivaldo vai com a foice na frente? É, o Edivaldo vai derrubando a quiçá Se cair que o Carolina vai em casa Eu gostaria de saber O que está acontecendo com o Edivaldo hoje? Eu estou achando o Edivaldo tão assanhado hoje É, deixei-lo Pois é Mas sabe o que está assanhado hoje? Porque a patroa está do lado Se não, estava quietinho É, ele chega aí Ele fica ali enroladinho Parecendo o dia de cobra Mas também, olha lá Olha lá quem está do lado dele, né? Está muito bom Hoje a segurança está lá Sabe como é que é, né? Hoje ele se soltou Ele está dançando Ele está balançando para lá Falei, o que está acontecendo? Você já viu quando ele vem sozinho Como é que ele fica quietinho no canto assim? Parece que está doente Está vendo ainda, como é que é o Edivaldo? Quantas vezes que eu já não quis até arrumar médico Para cuidar dele Oh, meu Deus do céu Pois é Mas está bom demais Vamos cantar mais uma? Mais uma, então? Vamos lá Então vamos lá, né? Capricha aí, menino Eu acredito em Jesus Cristo Que muito em breve ele voltará Quando menino eu já ouvia Os antigos a comentar O eminente Senhor Jesus Cristo Morreu na cruz para nos salvar Sempre ver a hora Sempre ver o dia Com toda certeza ele vai voltar Está escrito na Bíblia Sagrada Que haverá o dia do final juízo Tem muita gente que não acredita Enquanto outros ficam indecisos A humanidade vive tão distrente Deixando o Cristo no esquecimento Porém o nosso eterno Criador De nós não esquece um só momento Nós devemos cultivar a fé Respeitar os mandamentos sagrados Porque a volta de Cristo ao mundo Já muito breve está aprovado Ele é o nosso rei O nosso juiz E por ele vamos ser julgados Pra ver quem merece a salvação eterna E os que serão eternos condenados Caminhamos para o fim dos tempos Sua volta ao mundo é uma real história Com alaridos descerá do céu Surgindo do além do reino da glória Vamos todos crer no divino Mestre É o que eu digo nesse simples verso Vamos aguardar a volta do Mestre O poderoso rei no universo Muito bom, muito bom Maria José, a gente tem mais uma vez que agradecer a você E ao Grupo Tarumã de Comunicações O meu amigo Tony, que está lá no... Comandando a nave do som Por convidar a Kaique Caroline e lembrar a gente Muito bom Me diz pra mim Quem é o compositor dessa música? Ah, essa música é o nosso querido Rezende Ah, o Rezende? É, o veinho Nosso querido Rezende Ojo de ação A gente fala veinho com todo respeito Todo carinho É uma pessoa que você conhece Carismático pra caramba É o nosso pai de coração Então... Essa música dele Que por sinal também perdeu a... Então, leva o meu abraço pra ele Fala pra ele que a gente também sentiu muito os acontecimentos Inclusive, a gente falando aqui As duas pessoas queridas Primeiro foi a mãe da Caroline, biológica E a dona Liz, que já esteve aqui, que você lembra Que é a esposa do Rezende Foi as duas pessoas Dentro de um mês Então, isso... Mas, é... Deus sabe o que faz E assim a gente... Sabe e nós não podemos nem reclamar Porque ele sabe muito bem O que é melhor pra eles E o melhor pra nós Certo? Então, é isso aí Agora, vamos... Você falou De onde a gente vai estar por esses dias Então, quem quiser A gente pode falar de outra casa aqui também, né? Lógico que pode Então, quem quiser ouvir Amanhã, a partir das nove e meia A gente vai estar lá na Rádio Record Lá, batendo um papo Lá, com o nosso amigo Léo Miranda Cantando uns caos E cantando uns modão lá também Né? E quem quiser... Quem quiser ficar ligado lá Quiser ouvir Né? Fica à vontade E... Muito bom Entendeu o peixe aqui, né? É, o telefone Ah, o telefone... Ah, bom, agora não é hora de pagar as contas É o Edivaldo, né? É o nosso produtor Que tá nesse sentido Esse é o 11 São Paulo É... O telefone é 5925-5583 E o telefone imóvel Famoso celular Também é o 11 São Paulo 9725-36923 5925-5583 9725-36923 E se a onda acha que tá aí Que quer ouvir, né? E domingo Sábado a gente vai estar batendo papo lá na Rádio Record E domingo nós vamos estar cantando uns modão Lá na Toca do Peixe Lá pro lado da CUPEC Eu ainda não sei aonde que é Mas depois, quem quiser entrar na nossa página do Facebook Lá vai estar o endereço direitinho Como é que é, velho? Toca do Peixe Toca do Peixe Fica lá na CUPEC Do Peixe que já... É, já... Quase divisa com o Diadema, acredito eu Sei, sei Por aí afora Domingo, domingo Eu tenho compromisso Senão a gente ia pra lá também Comer uns peixes lá com vocês Nós temos É, domingo nós vamos estar lá no Rancho do Mato Grosso, né? Dia 4 Dia 4 Dia 4, é O Tony Sobrinho vai estar lá O Tony Sobrinho, o Zé do Fole E a dupla do Zé Vamos estar lá no Rancho do Mato Grosso Um almoço que tem lá Então eles vão fazer o almoço Que bom É bom que tá todo mundo trabalhando Isso que importa, não é verdade? E eu quero aproveitar também Pra convidar todos vocês Dia 17 de maio A partir das 15 horas Eu, Maria José Vai estar no Bosque Maia Apresentando o show da Música Raiz de Guarulhos Certo? Tá todo mundo convidado O pessoal que está aqui Os violeiros, o cantador E também o pessoal que está curtindo o nosso programa Estão convidados Dia 17 de maio A partir das 15 horas Aqui no Bosque Maia Em Guarulhos Certo? É o show da Música Raiz Da cidade de Guarulhos Que é apresentado pela Cultura Secretaria da Cultura de Guarulhos Certo? Muito bom Então tá bom, gente Vamos continuar Já passou os telefones Já falou, né? Isso Falou bastante Agora, vamos cantar a música da bicharada Agora que fala só dos bichos, né? Bom, você vai falar de bicharada animal Não, não, não É isso De bicharada animais, né? Você não começa a querer falar de bicho por aqui, não O pinto piou piou Nas garras do gavião Foi levado pra bem longe E não teve salvação Enquanto no galinheiro Teve grande confusão Raposa pegou a galinha E também fez Sua refeição Raposa de barriga cheia Entrou na mata fechada Acabou sendo comida Por uma onça pintada Nas garras de um leão A cebria se deu mal Coitada da borboleta Caiu no bico O pica-pau Todo bicho é esperto Tem arte manhã de sobra Sapo comeu o inseto E foi parrar na boca da cobra A cobra comendo o sapo Ele tentando fugir A cobra teve seu fim Bem na boca É bicho caçando bicho Pra poder sobreviver É a lei da sobrevivência Temos que reconhecer Na lei da sobrevivência Sempre vence o mais forte Também os inteligentes Basta que tenha Muita sorte Muita sorte Canta essa música que eu quero ver Como é que é o nome dela? A dona Fátima A Fátima do seu Leonardo, está lá na zona sua Muito bom Então para a dona Fátima, um abraço E como é que chama a esposa do dançarino ali? A dona Hilda A dona Hilda A esposa do bailarino lá, a dona Hilda Por isso que ele está esperto hoje Hoje ele está aqui Está assanhando Olha o pau de macarrão, dói Dona Hilda A senhora se prepara Porque alguma coisa mais tarde vai aparecer Que hoje o bicho está aqui Se prepara Edvaldo Muito obrigado por você existir Você é toda vez que vem aqui Você é a nossa alegria A gente está sempre brincando com você Você é sempre alegre Só que você não fica alegre que nem hoje Você fica alegre, mas mais tristinho Mais quietinho Eu acho que a dona Hilda tem que andar sempre junto Viu, dona Hilda? Para dar ânimo para esse cara E antes de cair Maria José Às vezes é uma pena que não dá para aquela galera Que vem com a gente vir Porque às vezes no dia de semana Maria José Às vezes é meio complicado o pessoal vir Então hoje só está eles dois Mas a gente ainda vai trazer aqui aquela nossa turma Se Deus quiser Pode acreditar Nós ainda vamos fazer um show e nós vamos levar todo aquele pessoal Se Deus quiser Leva essa gambara E quem sabe Quem sabe nós vamos fazer esse show até lá no P.O. Para ficar mais perto Ah, tá, calma aí Ah, e nós também Eu não sei se tem o tempo de a gente mandar um abraço para o Nil Tem, pode mandar A gente fala rapidinho que não tem problema Primeiramente nós vamos mandar um abraço para Mato Grosso Isso Certo? Em geral Quero mandar um abraço para o João da cidade de Juína Que tem recado no mural do meu rádio Direto do João de Juína Eu não conheço o João Mas já gosto demais dele Porque ele manda recado para Maria José É um recado bonito para a Chuchu Temos lá também a nossa TV Que é transmitida pela TV Record de Juína Que estão sempre valorizando o trabalho dos nossos artistas aqui E a gente só tem a agradecer vocês Certo, gente? Certo? Muito, muito obrigada, Lelinho Você que está sempre aí Prestijando os nossos amigos Os nossos cantores As duplas Os trios que por aqui desfilam Muito obrigada, viu? E um abraço para toda essa violerada aí de Mato Grosso E principalmente de Juína Certinho? E os parentes nossos que moram para lá também Que conhecem você também através da TV Terumar Ela é de Campo Grande A turma é muito grande Então, se for falar o nome de todos A gente vai ficar aqui a noite toda Então, é um abraço para todos vocês Então, tá bom Para toda a família de Kaique e Caroline Um abraço da Maria José Um beijão para vocês E um abraço para vocês Continuem, certo? Ouvindo, assistindo a TV E divulgando para os amigos e os companheiros aí Para também curtir, tá bom? E um abraço ao seu Alcides também Que está sempre acompanhando a gente Mas, como hoje era meio complicado Então... Então, agora também é um abraço especial Certo? Nós vamos mandar um abraço A Maria José O Tony Sobrinho Para um grande amigo nosso Meu, seu Da Caroline Que está sempre ligado Sempre pedindo E sempre acompanhando a nossa corrida Para esse mundão afora É o meu amigo Nilson Carlos Sibien Lá de Vila Velha Um abraço, Nilson Para todo mundo Um abraço para vocês Tá bom, Nilson? E o próximo modão vai para você aí Com certeza Capricha Kaique e Caroline No brilho dos teus olhos Eu vejo a minha felicidade Eles estão sempre me dizendo Que tu me amas com sinceridade Eu te amo loucamente Com o mais puro e sincero amor Os meus desejos alucinantes É sempre fechar os teus olhos sedutores Enlaçado em teus braços Vou matando os meus desejos Vou sentindo o teu calor E o aroma dos teus beijos Um certo dia Olhei pro céu A pude ler porque estava escrito Os anjos cantavam eu vou Dizendo que o nosso amor Eternamente será infinito Enlaçado em teus braços Vou matando os meus desejos Vou sentindo o teu calor E o aroma dos teus beijos Um certo dia Olhei pro céu Lá pude ler porque estava escrito E o amor dos teus beijos Os anjos cantavam eu vou Dizendo que o nosso amor Eternamente será infinito O amor dos teus beijos O amor dos teus beijos O amor dos teus beijos Que de nervoso Que de nervoso não tem nada Barbaridade Barbaridade Agradecer vocês Que estão aqui cantando bonito pra gente E quero convidar vocês também Pra participar sempre dos nossos programas Estarem sempre ligando pra Maria José Porque você sabe o que está acontecendo? Eu estou com a minha agenda cheia, menino Até junho O pessoal está ligando muito pra mim Mas isso é muito bom, né, Maria José? Isso é muito bom O pessoal está ligando muito pra gente Querendo participar do nosso programa Então eu vou agendando Então até junho eu estou carregada Mas eu quero que vocês vão ligando sempre Maria, quando é que tem uma data aí pra nós? Está livre, eu agendo, tá bom? Isso, isso Isso, quando se fala de um trabalho crescer, Maria José Aquilo que eu sempre falo pra você Quando a gente vem aqui É sinal que o trabalho é bom E cada dia que passa está crescendo E assim, tudo que é bom Tudo que é bom vai crescer E vai longe, sabe? Eu costumo dizer Vocês vão longe Eu vejo aqui O carinho, atenção Você, o Tony Sobria A nossa amiga Maria Helena Que ela não gosta muito de aparecer É verdade A atenção que vocês têm aqui Com os artistas, com os violeiros Com os cantadores, com o público É, um respeito muito grande Então, quando Eu costumo dizer assim Quando a gente vai em um lugar Não importa onde a gente é recebido E como a gente é recebido Então A gente Não vem mais porque às vezes não dá Às vezes não tem como Eu sei, eu sei como que é Mas na medida do possível A gente está sempre junto A gente, assim Eu falo de coração A gente tem o maior carinho O maior respeito por vocês Pelas pessoas que vocês são E pelos profissionais que vocês são Muito obrigada, Kaique Eu só tenho a agradecer você E quero avisar todos, em geral E convidá-los também, né? Para virem aqui assistir e prestigiar Dia 9, agora Na próxima sexta-feira Nós vamos receber aqui o Elias Romão Lá da NGT Nosso amigo também, né? Do programa Brasil Agro Sertanejo Ele vai estar aqui com a gente Vai trazer uns artistas para gravar o nosso programa E vai participar aqui com a gente Também ajudando, né? A gente levar o programa em frente O Elias Romão Ele e a Maria Soares Que é a secretária dele Vão estar aqui com a gente, né? E deixa eu ver Dia 16 O Paulo Nascimento Vai estar aqui também Trazendo uma galera sensacional de artistas Que gravaram as músicas dele E ele vai trazer para a gente também E dia 23 Será a última sexta-feira do mês Vai ser um forrozão lascado Só forró Só forrozeiro E está todo mundo convidado Se quiser vir assistir Vim, né? Ai, que bom Prestigiar os artistas Estão convidados aqui, tá bom? Que nem o Elias Chegar aqui e bater um papo com o Elias Ver como que faz Para participar do programa dele Que é um programa muito gostoso Muito bonito Bom, né? E é isso aí, meus amigos Então, é assim Maria e José A gente tem alguns compromissos Agendados Quase agendados Porque ainda está faltando Faltando a palavra sim Está faltando O 50% do contrato É, falta a palavra sim É, exatamente É verdade Está faltando a palavra Exatamente Então, tá bom, gente Mas aí Se coincidir essas datas A gente tiver ali Pode ser Ter certeza que a gente liga E a gente vê Tá bom Nem que for para assistir Os nossos colegas E... É, prestigiar Fazer a festa Exatamente Fazer a festa Tá bom, então Eu só tenho a agradecer a vocês Carola, gente Muito obrigada Gente É tudo de bom para vocês Um beijo para todos vocês Obrigada Obrigado a você mais ou menos Maria e José E ao público de casa Gente, um abração E até a próxima Se Deus quiser É isso aí Obrigada Muito obrigada Meus amigos E agora Nós vamos Trazer para vocês Mais uma atração Agora Agora o bicho Vai pegar feio Porque os meninos Regaça Agora que o Edivaldo Vai dançar Meu Deus do céu Jesus Ô Hilda Segura a fera aí Viu, minha filha Segura a fera aí Porque agora O negócio O bicho vai pegar Então é isso aí Essa galera Que eu vou trazer agora São amigos De vários E vários Programas Não vou falar de idade Não Porque não Não fica bem É isso aí De vários E vários Programas Vários shows Várias caminhadas Por esse mundão Afora Inclusive Eu tenho a maior Felicidade Maior orgulho Gravaram um CD Lançaram aqui Pela gravadora Tarumã E o trabalho Deles está muito bom O pessoal está pedindo Muitas músicas No rádio E perguntam Se eles não vão Se apresentar Na TV Mas acontece Que eles são Muito ocupados E tem muito show Também Estão trabalhando Muito por aí afora Então fica difícil Para trazê-los para cá Mas o dia que eles podem Eles estão aqui Tá bom? E hoje eles vão Se apresentar aqui Minha gente Certo? E eu quero dizer Mais ainda Dia 24 de maio Eles estarão gravando O DVD deles Lá no Rancho Mato Grosso Na estrada De Nazaré Paulista Lá no quilômetro 35 Certo? É isso mesmo Gente? É 24 de maio A gravação Do DVD Tá bom Então está todo mundo Convidado Certo? Para estar lá Prestijando Esta banda Que vocês vão ver Vocês vão gostar Eu tenho certeza Porque eu gostei Eu acho que vocês também Vão gostar Porque eu só gosto Do que é bom E achei eles bons Então vamos ver Se vocês vão Qual é a nota Que vocês vão dar Para eles hoje Certo? Vamos ver então Então é isso aí Minha gente Vamos que vamos Porque nós estamos Aqui na TV Tarumã Levando para vocês O nosso programa Sertanejo Sem Fronteira E hoje com a participação Do Eric Alexandre Kaique Caroline Favorito E agora Aplausos Muitos aplausos Porque Vem aí Eles Eles que são Exclusivos aqui Da gravadora Tarumã A banda O Haiti Ei Beleza Muito bom É isso aí Chegando bonito Para cantar gostoso Para nós Ele Benê Soares Brito Leal Que faz O vocal Da banda Nós temos aí Deixa eu ver aqui atrás Como é que é O guitarrista é tão grande Que eu não consigo enxergar Rapaz Meu Deus do céu É o Cláudio Na guitarra E aqui na bateria Nós temos o Vitor É isso? Agora eu lembrei Seu nome Vitor E aqui no Contrabaixo Deixa eu virar para cá Porque Ai meu Deus do céu Ofusca minha vista Está brilhando muito Está brilhando Está ofuscando Obrigada É a Luísa No Contrabaixo Obrigada E aqui na Gaita Minha gente Barbaridade Aí tem brilho Aí tem brilho Meu amigo Rubão Ei Rubão Rubão é gaúcho Lá dos Pampa Minha gente Beleza Barbaridade Vamos lá Banda White Vamos lá Meninos Banda White Aí ela me chama Falando com emoção E na fusqueta dela É só eu que ponho a mão Ponho pra dentro Tiro pra fora Ponho pra dentro Tiro pra fora Na fusqueta Dá vizinho Mentre saio toda hora Ponho pra dentro Tiro pra fora Ponho pra dentro Tiro pra fora Na fusqueta Dá vizinho Mentre saio toda hora Na fusqueta dela Sou eu que dou um trato Porque a manutenção Fica muito mais barato Tô sempre trocando óleo Pra não ter nenhum perigo A fusqueta dela Toda hora eu lubrifico Agora com a fusqueta Ela quer sair Só tem um problema Que não sabe dirigir Aí ela me chama Falando com emoção E na fusqueta dela É só eu que ponho a mão Ponho pra dentro Tiro pra fora Ponho pra dentro Tiro pra fora Na fusqueta Dá vizinho Mentre saio toda hora Ponho pra dentro Tiro pra fora Ponho pra dentro Tiro pra fora Na fusqueta Dá vizinho Mentre saio toda hora Mentre saio toda hora Mentre saio toda hora Obrigado Obrigado Muito obrigado Eita barbaridade É isso aí meus amigos É a banda White Ô Benê Quem é o compositor Dessa letra É o Joaquim de Souza Joaquim de Souza Muito bom E me diz uma coisa Como é que tá o negócio aí Tá indo bem Como é que tá o negócio O negócio tá bom É Tá funcionando O negócio tá pra cima Ou tá pra baixo Tá andando O negócio tá Tá pra cima Tá pra cima Tá pra cima Não Vai morrendo Ô meu Deus do céu Mas deixa eu conversar Né gente Eu começo a falar Vocês começam a dar risada Eu fico acanhada Ô beleza Muito bom Como é que tá Vamos falar sério Então graças a Deus A gente tá trabalhando bastante Tá né No final de semana passado O mês que trabalhamos Esse mês passado Graças a Deus Trabalhamos o mês inteiro Grande São Paulo E bastante serviço Pela frente aí também Tem muito show ainda Marcos Jornal Então e eu quero Que vocês falem agora Da gravação do DVD De vocês né Dia 24 de maio É não Vai falar tudo É Você toma cuidado Que não vai contar tudo Aqui agora O dia 24 Deus quiser Nós estamos com a gravação Do DVD Então pelo jeito Tá indo de vento É um copo né Tá indo bem Graças a Deus Não podemos reclamar não Muita gente Do nosso lado Nos ajudando Nós sozinhos Não seria ninguém Com vocês Com muita gente Nos ajudando Deus quiser Nós vamos conseguir Né Tem a participação De vários artistas Também Várias gente Boa com a gente Né Inclusive tem um prazer Tão convidando o Tônio Tão convidando o Tônio 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 Tão convidando aqui no ar Tônio Tão convidado Pra participar do nosso DVD Pra participar do DVD Da banda OIT Tá bom É lá vai vir Dia 24 Qual é o horário Santa Margarida Então vai ser uma festa boa E ele falou pra mim assim Ele falou Vocês procuram Uma bandeira De Minas Gerais Que eu vou levar Uma bandeira Do Rio Grande do Sul Verdade Ele me ligou E falou pra mim isso E quem é a bandeira De Minas Que você vai levar Eu não sei Agora tá duro Pra achar uma bandeira Do Estado de Minas Você tem bandeira Do Estado de Minas Lá, Binei? Não, eu não tenho Só tem nós, mineiros Ah, então vocês são mineiros Já é uma bandeira De Minas Só levar um saco de farinha E deixar lá também Não, então vamos fazer o seguinte Quando nós descobrimos A mineirada lá Nós vamos levar queijo Queijo Nós vamos levar queijo Aí você vai ver mineiros Sair de tudo quanto é canto Não queijo muito curado Nem também queijo verde Sabe, tem os três, né? Tem o queijo curado Tem o verde E tem... O do meio O do meio E o do meio é que é o bom A meia cura A meia cura que é o bom Nós leva o gaúcho Mineiro sabe de todas as coisas É Oh, barbaridade Gente, vamos cantar mais uma? Vamos, vamos Vamos fazer mais uma? A dona fica conversando muito aqui Não sai nada Vamos lá Banda White Na pegada Tafaneira 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 Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Peguei meu carro E fui pra balada Tava mais quente Do que Cuiabá Pra ter coragem Tive que beber Isso tá pegando fogo E tá mesmo pra valer Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Essa menina Tá me deixando chonado Quando a vejo Fico atrapalhado Essa paixão Tá muito violenta Tá machucando Meu peito Assim meu coração Rebenta Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Essa menina Tá me deixando chonado Quando a vejo Fico atrapalhado Essa paixão Tá muito violenta Tá machucando Meu peito Assim meu coração Rebenta Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê Se eu te pego Menina Que delícia vai ser Ai, se eu te pego Vou fazer o lê-lê-lê O lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-l Quem tá pensando nisso é o Gaúcho Gaúcho tá ali que tá de Gaúcho é o mais pulito da banda Eu não posso olhar muito pra ele não Ele pensou tanto que a música foi ele que escreveu Essa letra é dele Aliás, esse CD é de vocês Quase todas as letras são de vocês mesmo Aí tem o Gaúcho, tem o Brito Tem o Benê Quem mais? Só eles Tem o Joaquim e o Rivaldo e o José O Rivaldo e o Joaquim que entraram de gaiato Sim, sim Deu uma carona pra ele Esse não deixa ele de fora não Beleza gente Então é isso aí Então eu quero avisar todos os nossos amigos Internautas O pessoal que tá presente Quem quiser prestigiar a gravação do DVD Da banda OIT Agora nós já temos mais um convidado Que é o Tony Sobrinho Vai estar lá também se apresentando Obrigado pelo convite, viu gente? Valeu E eu só tenho a agradecer a vocês É sempre um prazer Muito bom Eu fico contente Sabe que eu fico contente com essas coisas? Fico contente Chora não Que vocês convidando ele Eu vou junto Isso, isso, isso Mas você também é especial pra gente Você tem que estar lá assim O Tony disse que dá uma carona pra você O Tony disse que dá uma carona pra você É, então Se ele não quiser levar no carro Se ele não quiser me levar no carro Eu marro a corrente na cintura e vou Isso, vai, 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 vai E os ingressos também estarão à venda Já estão à venda E tem locais assim que estão vendendo os ingressos? É só ligar pra que Maria José Então, a gente Pode entrar em contato Nossos amigos também Tem uns amigos que estão dando a força pra gente também Baratinho, baratinho 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 Só pra cobrir os gastos Porque você sabe Não é fácil Esse trabalho É um trabalho Que É bastante caro Nas nossas condições Eu sei E vocês tem ainda que juntar o dinheiro Pra pagar o cachê do Tony Sobrinho, né? Pois é Agora aumentou Ainda mais essa ainda Ainda tem essa Agora danou Tem essa Agora danou Nós tem que vender mais convite Eu acho melhor não, hein? Ele qualquer coisa Ele qualquer coisa fica afiado Pra pagar de edição nunca Nós faz o seguinte Ele faz em suaves prestações Faz o carnezinho, né, Tony? É, com ele a gente se agende É, dia de edição nunca Dia de edição nunca é um ótimo dia pra pagar os outros Não, gente, olha Sinceramente falando Eu estou muito feliz com vocês Com o sucesso que vocês estão fazendo Obrigado Vocês estão ajudando também A nossa gravadora, certo? Obrigado E eu também estou distribuindo o CD de vocês Eu fico feliz Já mandei pro Rio de Janeiro Já mandei pro Espírito Santo Obrigado Obrigado Já mandei pra Barra Mansa, tá? Obrigado Porque pra gente é muito interessante Ver vocês no auge, né? E junto com vocês O nome da nossa Do nosso grupo de comunicações Inclusive Inclusive tem uma gravadora Que eu já levei o nome de vocês Também pra lá Inclusive tem alguns artistas Que querem vir Gravar com você Fazer parte com você Depois vão entregar o cartão deles Pra gente se apresentar Será um prazer muito grande Receber e bater um papo com esse pessoal É, é um pessoal legal É muito bom Maria José Eu quero mandar um abraço lá pra Luís Que a Luís teve dengosa esses dias, viu? Teve meio dengosa esse dia Mas já tá melhor Surda Então ela pegou dengo do patrão lá? Foi Do companheiro? Ela pegou a dengo do pernilongo Porque o... Mas ela tá melhor já Mandar um beijo pra ela Pra toda a minha família Ali do São João Tantos nossos amigos Que moram no São João E Redondezas Todo o pessoal que... Leva meu abraço pra ela também Grande beijo Fala pra ela que eu vou ficar rezando aqui Pro mosquito ir embora Tá bom Também vai lá pra Nael Lopes Da rádio, né? Da rádio Super Rádio Tupi Então O Adalto também esteve com a gente agora no Gaivota Domingo E mandou um abraço pra todos vocês Muito obrigada O Anael nós estivemos com ele no P.O. Ele fez um show lá e levou o meu amigo Tony pra cantar lá E nós estivemos lá com ele Nós não podemos de mandar também um abraço A nossos amigos A qual todos os que estão ajudando a gente na gravação Que estão fazendo e se empenhando no trabalho juntamente com a gente Eu fico feliz e um abração a eles Muito obrigado pela ajuda de todos E agradecer também a todo mundo que está comprando os convites Isso É o mais importante Sem eles não paga o povo, né? Lembrando também que comprou o convite e ganha o CD Isso O convite deles vocês vão pagar É uma mixaria, viu gente? É uma mixaria Já vem com o CD junto, certo? Vem, vem Como é que é? A fusqueta lá? A hora que eu entrego o CD Já vem com a fusqueta junto Vem com a fusqueta junto A hora que entrega o CD Na portaria E já recebe o fusqueta junto Já leva a fusqueta Já leva, já leva Vamos deixar uns convites aqui com a Maria José também Aqueles que se interessarem, né? Sim, sim Em estar lá junto com a gente na gravação É só dar uma ligadinha aqui para a Maria José Que está Então está ótimo Ótimo Vamos cantar Vocês vieram aqui para cantar Não para conversar Não para conversar Banda White é bom demais Segura a gaiteira nesse batidão Toca essa rancheira que anima o povão Na solada bota na palma da mão Tem mulher sanguenta e esquenta o salão Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira No som dessa gaita Nós vamos dar o salão Tem mulher sobrando Quanta animação Nesse picadinho Vai tremer o chão O gaiteira é firme Segura o rojão Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira Segura a gaiteira nesse batidão Toca essa rancheira que anima o povão Na solada bota na palma da mão Tem mulher sanguenta e esquenta o salão Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira No som dessa gaita No som dessa gaita Nós vamos dar o salão Tem mulher sobrando Quanta animação Nesse picadinho Vai tremer o chão O gaiteira é firme Segura o rojão Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira Tem mulher casada, tem moça solteira Nós só vai embora na segunda-feira Eita coisa louca, minha nossa senhora Só vai embora na segunda-feira E você quer gostar, hein? O trem é bom É isso aí, Benê Eu quero agradecer aí a presença do Papatudo Pô, quem é esse cara? Pelo amor de Deus Que negócio aí Eu vou papar pra lá Ô, Papatudo, você toma cuidado, Papatudo Vai papar pra lá, tá louco Você pensa que tá papando tudo Vai ver, então vamos te papar É verdade É isso aí, cuidado Cuidado com a coisa Eu sei que gosta de andar muito por aí Tá lá no Gaivota Tá lá no Rancho Sertanejo É perigoso Não tema onde que ele vai Ele vai pros becos aí Que eu vou te contar, viu? Cuidado, cuidado com o povo Não dá mal Cuidado pra não papar o que não deve, hein? Coitadinho Ele faz tempo que ele não aparece aqui Ele vinha sempre, né? Ele vem, que ele gosta Gosta, onde tem uma música Ele tá junto Mas teve doentes Teve gripado Teve ruim, né? Agora que tá levantando, né, Papatudo? Então não tapa muito não, velho Agora ele começou a levantar da cama Ele tá vindo de novo Obrigada, Papatudo Um abraço pra você, viu? Continue sempre assim Alegre como você é E visitando nós tudo Que a gente gosta muito, tá bom? Um abração E, gente, vamos mandar um abraço Pra todos os nossos internautas Que estão ligados Isso, um abração aí, pessoal Tá ligadinho aqui na Tarumana Isso Na TV Tarumana E vamos mandar um abraço Pro Nilson Vocês aí da banda Mandam um abraço pra ele Que ele é fã da Fusqueta E eu já mandei o CD pra ele Já mandou Então um abração pro Nilson Um abração, Nilson Eles mandam um abraço E eu mando um beijo pro Nilson Não, e, olha Bom, eu não vou mandar um beijo Que fica mal O meu problema é que o Cláudio tá aí Se não ia falar um negócio aqui Não, não, não Pode falar Pode falar Não, ele Tá bom ouvido, Cláudio? É O Nilson perguntou pra mim Falou, escuta Eu vi essa banda Porque a primeira vez Que ele ouviu a Fusqueta Foi quando vocês cantaram aqui Não tava nem gravada ainda Lembra? Lembro Aí ele falou Mas tem uma moça que toca lá Mas que moça bonita, hein? Obrigada Eu falei Ela é linda Mas você não viu o marido dela ainda Não Pode continuar me achando bonita, tá, Nilson? Obrigada Um beijo pra você E a moça é linda E toca barbaridade Eu falei Lógico Você não toca nada Você nem tem Um beijo pra ele Carinho A gente agradece O carinho de todos E eu mandei o CD de vocês pra ele Porque ele Eu tenho que tocar Toda vez que ele liga Ele guia a Fusqueta Eu falo Escuta, você não tem outra coisa Pra pedir sem ser isso? Tá bom então, gente Vamos cantar mais uma? Vamos fazer mais uma? Mas basta telefone de contato Que vocês estão esquecendo Sim Bom 2469 2536 Falar comigo mesmo Falar com o nosso empresário Serafim Esse é Está no escritório do Serafim E como que é mesmo o telefone? 2469 2536 Falar com o Serafim Falar com o Serafim É nosso empresário Tá bom Mas tem um outro telefone, né? Mas me parece que tem um Vocês tem dois empresários, né? Tem, tem, tem O outro 2469 2469 07 10 Falar com o Sálvio Olha só São os nossos empresários Tão bom de empresários, hein? Escuta aqui Mas não tem um fulano aí Do lado de lá Que também faz negócio Empresaria Tem, também Ele também Manda convite Manda carta Como é o nome dele? Pode ligar também Pro Rubão também, né? Rubão O Rubão, gente É o homem da gaita Certo? Ele é o homem da gaita É o que puxa o trem Vocês podem ligar que ele tem gaita É o que puxa o trem Ele puxa o trem Isso Vamos lá Mais um modão Vamos lá Banda white Banda white Na pegada Tavaneira 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 Toda vez que eu te vejo Você tá querendo Você tá querendo tá Você tá querendo tá Dá pra ver no seu olhar Toda vez que eu te vejo Está sempre me olhando E dá uma piscadinha E dá uma piscadinha Eu não tô mais aguentando Você é comprometida E eu estou evitando Mas sabe que a cara é fraca Eu vou acabar sentando Você tá querendo tá Dá pra ver no seu olhar Você tá querendo tá Você tá querendo tá Dá pra ver no seu olhar Você tá querendo tá Você tá querendo tá, você tá querendo tá Dá pra ver no seu olhar E nós queremos agradecer também a presença da Dora A Dora que é a divulgadora do Calbói Nervoso Um abraço pra Dora Muito bom Esse é o cara Como é que tá? Tem show pra frente, quantos shows, muita coisa, muito trabalho Conta pra gente e pra todo mundo também Então, no dia 16 a gente está com a Secretaria da Cultura Isso, estamos lá na, acho que é Paróquia São Judas São Judas Tadeu É Pela Torre ali, né? É, acho que é, o bairro ali é Gopuva É Pela Torre de Bagi Acho que é Torre de Bagi É, acho que é mesmo Então, e depois No dia 9 No dia 9 nós estamos lá em Mariporã Mariporã E no dia 24, lá então a gravação A gente tá empenhado na gravação do DVD porque Tem que se preparar bastante Preparar bastante, né? E bonito, né? Graças a Deus Passar bastante batom, bastante ruge Tomar banho Ó, nós temos tempo pra mais uma música Benê Nós temos tempos pra mais uma música Vamos escolher mais uma? Vamos Pode Sim, sim Então, e passar também o site aí Que o pessoal quiser mais informação Vamos lá, capricha Dá uma olhadinha lá É bandoaitê.com.br Capricha aí com o Papatudo Tá marcando tudo lá, ó Tá marcando aí Também dia 17 nós estaríamos na rádio Na Super Rádio Tupi A partir da... Ah, é verdade De meio-dia Lembrou Lá com o Adalto Lembrou mesmo É verdade Certo, gente Que beleza, hein? Graças a Deus Muito bom A gente tá na luta aí Estamos correndo atrás Temos que correr Porque vocês sabem Que se não correr Não cai nada, né? Se não correr não alcança Se não correr não alcança Também não cai Não vai a lugar nenhum, né? Também agradecer a você Maria José Pelo convite Ao Tony Por que nós estamos aqui hoje Agradecer de coração Só que tem uma coisa Eu tô convidando faz tempo Isso é verdade Ligo pra lá Não, não, não Não tá dando tempo O escritório tá fechado Tá, tá fechado O empresário viaja muito É Aí eu tava até conversando Com o Benê esses dias, né? Eu falei, ô Benê Que negócio é esse? Eu tô ligando, ligando Ninguém atende Ligo pra casa De um tal de senhor Cláudio Que diz que é empresário Que tá, e tá, e tá em coisa Também não tá também Também o telefone dele Eu não sei o que Tá difícil, né? Tá difícil Mas, graças a Deus Chegou a hora Estamos aí Mas eu peguei Peguei no fraga Todo mundo Foi pequeno Foi uma chamada geral Hoje vocês marcam Ou vocês marcam Ou nós desmarcam tudo Isso, isso, isso Tá certo Então tá bom, gente Olha, eu agradeço a presença De vocês aqui Muito obrigado Por vocês estarem aqui Obrigado a vocês E quero agradecer Vocês também Por terem confiado Na gravadora Tarumã E colocar o seu CD Aí no mundão velho Pela gravadora Tarumã Tá? É, a gente não pode deixar De agradecer vocês Pelo Por ter guiado Esse CD A qual A gente Talvez não teria condição De correr tudo atrás Mas disso sozinho Se não é vocês Também para dar uma força A gente não conseguia Obrigado É verdade Sempre tem que ter alguém Ajudando Olha, uma ajuda Às vezes não resolve muito Já ajuda Imagine 4, 5, 10, 15, 20 Todo mundo Pobrido Dando força É que nem o Tony Às vezes A gente Porque eu não sou de sair muito Ele também não é de correr muito E tem os afazeres também Que não dá tempo Mas a gente tem tantos amigos Que acaba fazendo o sucesso dele Às vezes sem nem a gente saber O cara tá tocando lá no Mato Grosso Tá tocando lá no fim do mundo É verdade Por intermédio dos amigos Sim, sim É isso, amigo em primeiro lugar Por isso que eu falo A gente tem que ser amigo de todo mundo Amigo dos amigos mesmo Porque tem os amigos também Que não valem muito a pena ser amigo Tem o fura-olho, né? É, o tal do fura-olho Mas, graças a Deus Eu e o Tony Nós encontramos Desde os compositores Até os músicos Os amigos Os colegas de trabalho Tudo gente boa Gente que ajuda a gente Gente que tá sempre junto com a gente Elevando a situação da gente, sabe? Tem alguns que a gente nem comenta Nem compensa falar Mas a maioria A maioria A maioria São gente boa Mas só que tem No meio disso aí Até aquele que Que não ajuda Às vezes tenta atrapalhar Às vezes Um trabalho Tem suas vantagens pra gente Você sabe Porque a gente abre o olho Fica mais esperto A gente ensina A gente É Tudo tem suas vantagens Sabe que às vezes A pessoa Pensa que está te atrapalhando Mas está ajudando Está ajudando Né? Então é isso aí Aquele que às vezes Tenta atrapalhar A gente Acaba ajudando Que a gente fica mais esperto A gente fica mais com cuidado Pra não errar tal lugar Às vezes acaba ajudando Sabe? É E às vezes até uma crítica É boa É boa É isso aí Então tá bom Gente Vamos cantar mais uma Pra nós encerrar o nosso programa Vamos fazer a saideira Estamos já chegando ao final Banda White É Bande Maris Bande Maris Bande Maris Pra dançar Xote Arroteado E figurado Não precisa ser gaúcho Pode ser de outro estado É no Rio Grande Neste meu Brasil Sem luxo Onde tem bailes e peças Sempre tem Xote gaúcho É no Rio Grande Neste meu Brasil Sem luxo Onde tem bailes E festas Sempre tem Xote gaúcho Xote animado É gostoso De dançar No floreio Da cordão Na dois pra lá E dois pra cá Dançar um xote Nos bailes Do meu rincão Arroteado E figurado Faz parte Da tradição Dançar um xote Nos bailes Do meu rincão Arroteado E figurado Faz parte Da tradição Pra dançar Xote arroteado E figurado Não precisa ser gaúcho Pode ser de outro estado É no Rio Grande Neste meu Brasil Sem luxo Onde tem bailes e peças Sempre tem Xote gaúcho É no Rio Grande Neste meu Brasil Sem luxo Onde tem bailes e peças Sempre tem Xote gaúcho Xote animado É gostoso De dançar No floreio Da cordão Na dois pra lá E dois pra cá Dançar um xote Nos bailes Do meu rincão Arroteado E figurado Faz parte Da tradição Dançar um xote Nos bailes Do meu rincão Arroteado E figurado Faz parte Da tradição Dançar um xote Nos bailes Do meu rincão É isso aí Minha gente Edivaldo Edivaldo Matou Matou A vontade De dançar Né Edivaldo Agarrou Aí o Dali Regaçou A boca Do balão Meninos Mais uma vez O telefone De contato De vocês Vamos lá 24 690710 Muito bom Como que é mesmo? 24 690710 Tá bom demais Tem mais algum? Tem mais um 24 690710 Esse é do Serafim Esse é do Serafim Tá E esse outro Foi do Sálvio Muito bom Minha gente Eu quero agradecer A todos vocês Muito obrigada Quero agradecer O favorito O Eric Quero agradecer Também Caique e Caroline A Bando Haiti Quero agradecer A Maria Helena Que está aí junto Com a gente Nos prestigiando Muito obrigada Maria Helena E dia 24 Ela vai estar lá Também tirando fotos Da galera lá Gostoso demais Né Maria Helena? Caprichando Caprichando Certo? Muito bom Quero agradecer Também ao Papa Tudo O Papa Tudo Vou te contar Muito bom É isso aí Obrigado Quero agradecer O nosso técnico Que às vezes A gente esquece dele Ele fica nervoso Chateado Triste Aborrecido Da vida Muito obrigada O nosso técnico Dedos Para tocar Esses instrumentos Maravilhosos Não é isso E que dê Bastante força Saúde Alegria Felicidade E muito sucesso Para os nossos amigos Violeiros Cantadores Os músicos em geral Certo? Obrigada Meu Deus Por mais um programa Por mais um dia Por mais esta alegria Que nós estamos vivendo Neste momento E assim chegamos Ao final do nosso programa Agradecendo a todos vocês Muito obrigado Tchau do Benê E o tchau do Brito Em nome da galera Muito obrigado A todos meus amigos Meu beijo Meu abraço Meu carinho Muito obrigada E até o próximo programa Dia 9 Se Deus quiser Tchau 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 minha gente Eu gostaria que o trem se atrasasse Infelizmente Infelizmente ele está para chegar Tá no relógio Pautam só cinco minutos Para meu bem na plataforma me deixar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse Se eu pudesse juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Malva do trem vai partir pra longe Um dos seus carros vai a minha vida Ao soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocaba Alva do trem vai partir pra longe Um dos seus carros vai a minha vida Ao soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocaba E muita gente vai me ver